Gente, fiquei sabendo de uma coisa aí do Luan, que vocês acham que ele foi viajar pra Bauru pra ver só o pessoal dele? Quem? Não, o Luan. Ele falou que ia pra Bauru. Eu acho que ele tava muito empolgado pra ver só a família dele. Então, ele foi rapidinho e tava só postando várias coisas lá e ele acha que eu não vi e que eu não analisei. Mas ele não tava vivendo. Meu Deus. Vivendo e na casa de uma pessoa também, que eu descobri que ele tinha ido na casa de uma novinha lá, que ele já tinha um rolo, não sei. Ah, tá certo. Vocês não têm e-mail, não dá pra esconder nada de você e nem do Darlana. Eu vi tudo. Vocês são tipo FDI. FDI? Ah, mas eu quero saber que eu não vi e eu só falei nada. Pois é, então eu vou expor o Luan, porque é assim, né? Ele tá de rolo com uma novinha. Ele tá de rolo com uma novinha? Lá em Bauru. Daqui? Ah. Bauru, ele saiu daqui pra ir pra Bauru. Só vou ver a novinha. Não, então, ele diz... Gente, deixa ali. Bauru, eu falei isso pra minha mãe mora lá pra aqueles lados. Bauru não é tipo, ah, vou pegar um Uber aqui de 20 minutinhos, então lá. Daqui pra Bauru vai umas 5 horas de viagem. Ah, para lá. Não, e ele achou, tipo assim, que ninguém ia perceber. Ele postando as coisas só em revoada, não. Tava só em revoada, não. Ele colocava assim na enquete no Uber, pra onde vocês acham que eu estou indo. Aham. Eu vou... Não, não, não. Não, não, não. De leque. De leque. Gente, o Lão vai ser pai. Que isso, Luan? Não, eu achei mentira. Ele pode ser pai. Eu posso ser corno, não posso ser tudo. Mas... Isso daí, por enquanto, não. Posso ser tudo, menos pai, né, Luan? Ah, é. Mas... Então, gente, eu fui lá pra ver o meu pessoal, a minha família lá em Bauru. Mas e a menina? Quem que é essa menina aí? Conta pra gente. Não, é uma pessoa que tive um rolo há três anos atrás. Tive um rolo. Mas... Mesmo eu não tendo mais nada com ela, a família dela gosta de mim bastante. Eu também... A família dela. Ele já conhece até... Ele já conhece até a família da menina, né? O meu amigo, né? Você foi no almoço de domingo, né? Almoço da sogra. Almoço da sogra. Ah, não. Mas em pouco, velho. Ah, o pessoal... Um pessoal que gosta de mim bastante também. Gosto do pessoal bastante mesmo. Não tendo nada com a filha deles. Mas... Nada. Mesmo não tendo... Isso, nada. Mas a gente... Quando eu vou pra lá, até falei pra eles... Quando eu for voltar pra lá setembro pra ir pra minha mãe e tal. Então eu falei que vou passar lá na casa de novo. Ele já marcou até a próxima vez. Falou que setembro ele vai voltar pra lá. Não, é que eu faço uma visita, né? Como se fossem meus segundos parentes. Só porque ele não tenta ir todo tatuadão. Você viu? Fez tatuagem nova. Eu duvido que deve ter alguma coisa aí com o nome dela aí. Deixa eu ver. Não tem, não tem, não sei. Eu acho que deve ter sim, hein? Eu acho que deve ter sim. Não tô doida ainda. Eu acho que deve ter sim. E ainda, ó... Eu pensei que não era nem tempo de eu fazer essa, rapaziada. Eu fiz, eu acho que duas horas antes de vir. Falei, nossa, se não der tempo, fodeu, mano. Mas é casa antiga, Luan, isso aí? Ah, então é. É uma pessoa que eu namorei há três anos atrás. Calma aí. Calma aí. Eita! Ei! 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 Ah, isso eu não sabia, gente. Isso eu não sabia. É a Reza, eu tô descobrindo agora. Recaída! 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 Não, não, nada disso daí, gente. Não, não, não. Fui lá na casa dela. Ah, fui passar um final de semana com o pessoal. Eu lembro! Ele tá todo domingo! Junto! E segundo! E segundo! Dormiu de conchinha, cara. Ele tá vermelho. Você dormiu no quarto sozinho. Eu dormi de boa. Com quem? Eu tô fazendo uma casa de quarto de novo. Você dormiu com quem? Você dormiu com o colchão lá de novo? Não, eu dormi com o celular. Não, eu dormi com o celular. Você dormiu com quem? Ah, dormi quietinho, né? Com o colchão só. Não, para de mentir, a gente quer que você chegue com as verdades. Nesse dia eu não dormi com ninguém, dormi com outras, mas com ela não dormi. Outras? Você dormiu com outras na casa dela? Não, na minha casa. Então, como você falou... Não, na casa dela eu não dormi com ela. Não, eu acho que eu não tenho nada com a mina. Eu vou dormir com a mina. Os pais e ela abrem, a gente vai achando que ia falar. Aí ele vai na madrugada e dá aquela escapada. Luan, a gente te conhece, Luan. Olha a carinha dele. Fala bem-vinda, ninguém vai se confiar. É. Não, não é a minha palavra. Não, mas eu fui lá passar com o pessoal dela. A vezes que me chamaram lá pra comer uma pizza, comer umas porções. E ele achou que a gente nem descobriu que ele foi em B.A. Não, não fui ver a eles. Fui ver minha família. Tipo, foi... E aí foi ver a família da eles também. É, também, com certeza. Porque minha família também é. Porque eu conheço a... Porque já é família dele, longe dele. E quando você namorou com ela? Foi. Não, eu namorei um ano e três meses com ela. Mas faz três anos atrás isso daí, entendeu? Mas... Nossa, que cálculo. Peraí, deixa eu ver o que eu estava fazendo. Há três anos atrás... Calma. Já deu pôr em um sistema. Não. Faz calma. Hoje é 2022, né? Então foi em 2018. Nossa, boa de conta. E ele ainda assim. Em 2018, calma. Aí você volta mais um ano. Aí você volta mais um ano. Você começou no pré, em 2018? Em 2017, se eu não me engano. É, no caso, porque em 2018 ele, tipo, terminou. Aí já teve um ano antes, né? Então em 2017, onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Eu estava com a menor de idade, não me lembro. Certeza. Com o Mocilão. E a gente está em 2022 e ele ainda... Ele ainda frequenta a casa dele. É, porque, tipo, eu tenho um vínculo com a família dela. A família dela gosta de mim também. Sei como é. Sabe aquela música lá que tem... Como é? Você tem sempre passe livre na vida de alguém? Ah, eu gostei. Ah, Cainha! Mas o que se ela quisesse... E se ela quisesse voltar com você? Ah, não sei, né? Porque hoje eu vivo uma vida, tipo, diferente. Uma casa com várias meninas. Adolfo, mas se você tivesse lá em Bauru e ela quisesse voltar com você? Voltava. Ah, depende, depende. Porque, tipo, assim, vai saber, né? O que vocês terminaram? O que vocês terminaram? Ah, a casa tinha uns B.O. aí, muito doido. Foi corno? Vixe. Não. Não, ele falou que ele pode ser tudo, menos pai. Menos pai. Não, mas foi um rodo que deu entre eu e ela aí, daí a gente decidiu terminar o... O que faz, a gente te entende muito. É, é o que mais tem aqui na casa é isso lá. Sabe como é? Quem cantou Juliette pra tomar meus choros. Meus choros. Não, tranquila, gente. O choro é lindo, Luana. Ah, o choro é lindo, é. Não, tô zoando, tô zoando. Eita! Ah, você... A Letícia é do... Eu o quê? Não, eu sou pai. Letícia é do... Daí, voada. Eu sou pai, gente. Dá pra você ir só no quadro, fala aí. Eu sou pai. Cansou? Eu comecei outro vídeo. E outra igreja, amém. Ontem ela tava falando que queria parar de ser voada, mas não acredito não. Eu também não acredito não. Mas... Não, mas a Letícia, ela tá mais boa. Acho que é pro próximo vídeo isso. Sim, e a gente já descobriu, né, que a menina misteriosa que o Luan tava vendo, então era ele. Ah, vocês não tem que soltar o nome da Letícia. Qual a sua letra? Se você... Então, calma. Se você é inicial, é ir. Se você não falar... Calma, se você não falar o nome dela... Gente, deixa eu falar. Se você não falar... Se ele não falar o nome dela, eu vou falar pra ela. É Ingrid? É Ingrid, ele falou a letra dela. É, é a letra aí. Mas é Ingrid. Eu falei Ingrid. Vai! Aí, ó. É Ingrid sumindo. Eu ia falar como? Eu já vou tirar um print e já vou colocar no vídeo. Eu vou ver todas as meninas que ele segue com o Ingrid. Nossa, como vocês estão aí? Eu já tô aqui na atividade. Aí, ó. Isso mesmo, meninas. Isso aqui eu falo. Mas aqui nós vamos descobrir tudo. Eu e ela não tem nada demais, gente. Tipo assim, rola umas brincadeirinhas quando a gente tá perto. Não, não, não. Não, não. Brincadeirinha. Não, não. A gente desse dele no passado. Porque hoje em dia é só amizade mesmo, mano. Deus me livre, tem a idade que ele ficou com o meu. Não, porque, tipo assim, como eu tenho que colocar a família dela, ele sempre me trata bem. Quando eu vou lá, eu tô suave. Nem existe a amizade que ele. Não tem como. Que é assim também. Não chora, Valena. Não chora. Você sabia o Cauã disso, já? Não, não. Ele nunca falou nada disso pra mim. Ela foi só um amigo dele, hein, mano. Ele nunca falou nada. Valena, cara, ela é solteira? Eita. Ela é solteira. Não, no mínimo, né? Porque... Não é casada. Aí ia ser um fogrudo também. Ela namorar e eu venho só frequentando a família dela. Não, mas como diz o pai dela. Como diz o pai dela. Ela pode estar, tipo assim, namorando com outra pessoa, se ela estivesse, o mesmo dia que eu frequento lá. Porque eu sou amiga, ele falou assim pra mim. Você é meu amigo, você é meu amigo. Ai, se você é ao contrário, eu namorando nunca que ela se conhece, porque a ex e a amiga, ela não vai lá. Ah, nunca. Eu ia falar, pai, você quer encontrar a minha amiga, vai lá, você vai com um cafezinho com ele. Nunca, imagina, sei lá, aí a ex chega, é ruim. Vamos de família, é ruim. Sai fora, eu também não gosto. Só não rolar o comentário, que a gente já namorou e tal. Mas como ele disse, eu sou amigo dele, e ele falou assim, E quando eu quiser ir na casa dele, eu posso ir porque a casa é minha também. E é isso, então a gente descobriu porque o Luan tava tão ansioso pra ir pra Bauman. Não, é o da história. Resumindo, beijo. É isso, foi mais um vídeo. Diretamente! E aí Cheiro de zeneu queimado Adorado ou furado O de nove foi tomado Eu Cheiro de zeneu queimado